Aleluia, aleluia, Cristo é a rocha na minha salvação O reino da manhã, com o coração, o assunto está no meu coração Não há de curar, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Deus é a rocha na minha salvação Amém. Mostra-nos Teu amor, nós Te rendemos graça Senhor, por toda a Tua bondade, tudo que hoje nós gozamos, mostra-nos Teu amor. Eu adoro. Lipe, o que você reconhece o amor de Jesus? O que é que Deus te ensinou por você que você reconhece que a honra dele, em casa? Não? Como é que é? Ajudar por que? Em tudo! Qual foi que ele fez? Qual foi que ele fez? Em tudo o que? Na escola. Na escola. E você, Gigi? Como é que Deus morre do seu autor para você? Hã? Da igreja Da igreja? Que família da igreja? Hã? Hã? Como é que é? Não sei É um sábado E a Thaís? A Thaís foi embora. Na escola Tiagão É uma defesa É uma defesa Lá em casa Hã? Não ajuda Hã?